Helicóptero com drogas é apreendido no Norte Pioneiro Um helicóptero com drogas foi apreendido em Campará, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite de terça-feira, 11, 118 quilos de cocaína e quase 30 quilos de crack. O flagrante aconteceu depois de um pouso de emergência. O combustível estava acabando, e os pilotos pousaram em um estádio de futebol. Eles foram vistos pulando muro para ir buscar mais combustível. Então, a polícia militar, PM, passou a acompanhar a situação. Helicóptero carregado com droga pousou em um campo de futebol em Campará, foto, o Everson Marquesani, TV Tem, os dois pilotos, de 38 e 19 anos, foram presos em seguida, em Ourinho, São Paulo. Os pilotos presos disseram que estavam levando a droga do Paraguai para Guarujá, litoral paulista, mas tiveram que pousar em Campará para reabastecer. Havia 118 quilos de cocaína e quase 30 quilos de crack dentro do helicóptero, foto, PM, divulgação. Tchau. 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 Tchau.